Cadê a menina mais linda do papai? Cadê? Lia! Cadê a menina mais bonita desse mundo? Lia! É, é, bebê! Cadê? Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Cadê a mamãe? Mamãe! Mamãe! Vem pegar ali a mamãe! Cadê o bebê? Angu, papai! Cadê a vovó? Cadê? Vovó! Vem pegar a Lia, vovó! Vovó, a Lia acordou! Vem pegar! Vem! Daniel! Mamãe! Vem pegar a Lia, mamãe! Ai! Vamos tomar café? Vamos! Vamos tomar café? Vamos! Vamos tomar café? Vamos! Comer um pão, com maionese, com manteiga, com queijo, com ovo. Am, 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 am! Vamos! É! Vamos, bebê! Cadê a princesa do papai? 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 Obrigado.